Então, que enroscada do quê? Enroscada do quê? Eu não posso dar o direito das outras pessoas falarem? Que história é essa? Que história é essa? Meu compromisso é com a informação, como eu sempre disse, meu compromisso é com a notícia, meu compromisso realmente é com quem assiste. Eu não tenho compromisso com A, B ou C, entendeu? Agora, eu trazer um cara que foi integrante do PCC para contar a história dele, como funciona toda a questão, eu entrei numa enroscada por quê? Felipe Campos trouxe à tona uma polêmica ao entrevistar um ex-integrante de uma facção criminosa em seu programa. Ele rebateu críticas sobre ter se envolvido em uma enrascada por dar voz a essa pessoa, comparando seu trabalho ao de grandes jornalistas, como Roberto Cabrini, que também entrevistam figuras de destaque no submundo. Para Felipe, o compromisso está com a notícia e a informação, e não com juízos de valor sobre quem ele entrevista, reafirmando que sua postura é apenas de conduzir relatos importantes. Durante a entrevista, Felipe destacou que está fazendo seu trabalho de forma transparente e enfatizou que a facção mencionada não mexeria com ele ou sua família, focando apenas em entregar conteúdo relevante ao público. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente dizendo aqui, ah, o Felipe entrou numa enrascada. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, enroscada, enrascada, seja lá o que for. Eu, em primeiro lugar, estou trazendo um cara que ele tem como jornalista para ele contar a história dele, dele, tá? Independente do que ele faça. O Cabrini faz isso em televisão aberta, o Cabrini entrevista bandido, o Cabrini entrevista qualquer pessoa, tá certo? Então, enrascada do quê? Enroscada do quê? Eu não posso dar o direito das outras pessoas falarem? Que história é essa? Que história é essa? O meu compromisso é com a informação, como eu sempre disse, meu compromisso é com a notícia, e meu compromisso realmente é com quem assiste. Eu não tenho um compromisso com A, B ou C, entendeu? Agora, eu trazer um cara que foi integrante do PCC para contar a história dele e como funciona toda a questão, eu entrei numa enroscada por quê? Por quê? Em primeiro lugar, eu não faço parte de nada, meu filho. Absolutamente de nada, entendeu? Ah, que é isso. Vá dormir. Não existe isso, não. Vá, cai fora. Não existe isso, não, Felipe. Não existe, não, porque quando eu fui no Glauber, fui no Vilela também falar as mesmas coisas, mas não existe isso porque o PCC não vai mexer com jornalista, com repórter, com apresentador de nada, não. O problema do PCC é comigo, nem com a minha família eles mexem, né? Não, eu estou fazendo... Primeiro lugar que eu estou fazendo o meu trabalho limpo, entendeu? Eu estou trazendo um cara que realmente já é jurado de morte para ele contar a história dele. E ele está trazendo, inclusive, informações extremamente relevantes, tá certo? E isso é um alerta para você também, mãe, pai, avô, avó, tá? Que teu filho está na rua usando... Ah, ele só usa uma maconhinha. Ele só dá um cheirinho. Olha aí o que aconteceu com o Frank, que acabou de dizer, inclusive, que se ele pudesse ir a trabalhar com o pai. Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal.